Olá, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um vídeo, né? Meus amigos, não se esqueçam, você que não é inscrito no canal, vamos se inscrever, canal forte, esporte forte, né? E avisar também que eu tenho live de segunda a sábado, às oito horas da noite, ok? Exceto quartas-feiras. E na quinta-feira é o torneio do Supermestre Eusébio, no Lidraus, ok? E não se esqueça do like de mestre, ok? Não pode ser de falso mestre, não, tem que ser like de mestre. Bom, meus amigos, essa é a última partida que eu joguei com o mestre Gilberto Gonza, fora que ia para o vídeo normal, nós jogamos mais cinco partidas, né? E as cinco eu achei sensacional, né? E falei, pedi autorização, ele me autorizou a publicá-las. E essa última partida, vocês vão ver o poder de cálculo do Gilberto. O Gilberto deu um lance B8 a 7, com cálculo preciso, tudo que ele contou foi certo. Só que lá no meio do caminho tinha um sacrifício, né? E sacrifício sempre é duro, prevê. Mas o lance dele B8 a 7, salvo o sacrifício, né? Que sacrificou a contagem dele também, ele está com um poder de contagem legal. Está criativo, né? Tem que ter criatividade. Então, eu gostei muito, ok? Vamos ver essa anarquia, como é que foi. Então, vejam. Jogando normal, né? É uma... Diatchkov, aí sacrifiquei, entrei, ele deu. E eu fui jogando, empurrando a madeira aqui, né? Como diz o outro. Aí ele me jogou, eu troquei para trás. Ele veio, eu joguei. E aí eu já comecei a bagunçar aqui, né? Eu já estava me sentindo mal na posição. Aí ele deu para trás. E quando eu joguei cá, veja, esse lance dele foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Ele pega e joga cá, ó. Veja, tudo que ele contou, ele contou certinho. Quando eu joguei, veja, se ele troca, se não tem o sacrifício, veja. Se eu jogo cá... E ele vem, ó. E eu jogo, ele joga. Veja que está contado certinho, né? E se ele vem cá, ó. Aí ele podia estar aqui direto ou vir aqui, né? Aí quando viesse, dava. E se tomasse para cá, tinha que tomar. Embora ficava ruim. Agora que eu estou vendo também, né? Ficava ruim. Realmente a posição ficava ruim. E aí eu peguei... Deixa eu ver aqui. Mas acho que eu vi uma outra coisa. É, aqui ficava ruim realmente. Acho que não tinha... Não tinha jeito, né? Então o que eu vi aqui foi esse sacrifício, ó. Aí fiz o sacrifício, ele veio, né? E eu joguei a Enfintrice de amor. Agora, fora aquele lance, que é um lance que eu fiz um vídeo já. Quem tiver curiosidade pode ver no canal. Chama G1F2, que é o mesmo B8A7. Esse lance, geralmente, de cada 100 vezes, 99, ele é fraco. Né? Ele podia ter dado aqui empatado, ó. Né? Se ele dá aqui, eu sou forçado a dar. Tomo duas, ele vem, né? Se jogar, é só jogar cá e tá empate. Né? Então, é... Aqui também ele poderia jogar cá, ó. Né? É... Se eu fecho, ele teria esse, ó. E aí tá passado pra dama, né? Empataria também. E aí ele forçou, obviamente, ele forçou aqui. Aí eu joguei. Ele trocou, né? Aí sacrifica e joga e é bem triste de amor, ok? Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí